A coitada foi humilhada na escola, eu vou pegar essa memória ruim e jogar no lixo, tá podre! Não, não, não faça isso, irmão! Sai, sai daqui, sou maluca, eu vou jogar no lixo! Ferrou! A bichinha passou vergonha e agora sempre vai lembrar disso! Mas isso acontece com todo mundo! Fazer o quê? Nós temos que descartar essa memória e jogar no lixo! Eu tô descontrolada! Eita, caralho! Eu vou vomitar! Ai, minha costa! Me segure! Pra nós voltar, tem que atravessar, mas tenho medo! Para de ser medrosa! Isso aqui nem é tão alto assim! Ai, meu coração! Eita, quase caí! Tá tremendo tudo! Oxi, o que é que tá acontecendo? Eita, desgraça! Tá caído! Corre, corre, desgraça! Bora fugir! Tu não disse que era seguro! Eu menti! Bora logo! Corre mais rápido! Hã? Oh my god! Toma, xeripédio! Oxi, eu não quero ir não! Alguém me tire daqui! Socorro, gente! Nããããã! Ai, que dor de barriga da peste! Essa parte deve ser tranquila! Gente, o que tá acontecendo? Tá tudo rodando, bicho! Eu quero mais! Ai, que delícia! Ai, minha pinta! Eu acho que eles colocaram alguma coisa no meu gogô! Que eu tô vendo tudo rodando! Peraí! Aquilo ali é pra quê? Ô, gente! Não acredito! Ah! Eu tô zoando! Mas foi quase! Eu quero comer! Ah! Receba! Tira a mão! Me engasguei! Vai ficar bem estiloso com esse cabelo! Só um pouco de cuspe! Gostei, não! Que pergunto! Soco bate! Soco vira! Soco bate! Ah! Agora é minha vez! Soco bate! Soco vira! Soco bate! Toma! Toma também! Eu não vou vestir essa roupa feia, não! Tu vai vestir agora ou vai apanhar! Eu sei lutar karate! Posso venha me bater? Peguei! Otário! Vem aqui! Ah! Tá muito caro! Poderia dar um desconto não de 90%? Posso não! Qual será a forma de pagamento? É que eu vou pagar fiado! Nós não vende fiado, não! Mas lá no outro mercado vende! Então por que tu não foi comprar lá? Prometo que paga no que vem! Quem vende fiado não tem alegria! Pede o cliente e a mercadoria! Eu quero pagar fiado! Eu já falei que nome, Seraf! Mas que barraco foi esse, minha filha? Foi sem querer, pai Nhu! Eu prometo que nunca mais vai acontecer! De real nisso! Na internet eu compro de nove! Fica calma! Eu não tenho paciência pra isso não! Se meter, meter umas baratas então! Por que você não comprou lá a sua queiga? Eu só tava brigando, minha filha! Olha! Os ladrãozinho! Orobus! Devolva agora o que vocês roubou! Eu quero a minha mãe! Eu vou meter isso aqui bem no seu! Essa dor de maluca! Que nunca mais apareça aqui de novo! Isso aí se não mato vocês dois! É assim que se faz, pai Nhu! É assim mesmo, minha filha! É agora que eu vou trocar sua fralda! Eu caguí! Menina, que fedor de bosta é esse, hein? Bora trocar essa fralda agora! Senão eu vou desmaiar! Eu caguei de novo! Limpou, tá vendo, otário? Bora brincar, pai Nhu! Bora brincar o dia todo! Ai, minha costa! E a chapéuzil me invadiu a casa do pobre do Lobo Mau! Só que ele conseguiu pegar ela! E ele ainda fez um espetinho! Ih! Devolou tudo! Eita, que história educativa! Onde ela foi parar? Aposto que ela tá comendo comida escondida! Só para o DVD! Eu quero! Que houve? É que eu tropecei sem querer cair na cama do Roberto do nada! Tô grávida! Mas é normal, minha filha, que nunca tropeçou a... É o quê? E eu já vou avisando! Eu já quero todo o chá de revelação! Eita! Ih! Eu vou ser o melhor vovó de todos! Ei! Eu tô brincando! É apenas bosta! Ih! Ela tem que fazer o trabalho da escola! Vamos fazer com calma pra ficar bom, tá? Mas é pra amanhã! Bora fazer rápido! O que eu te falei? Eita! Desculpa! É! Enfim, ela tá em dúvida com a roupa a comprar! Então, bora pegar apenas uma pra economizar, né, gente? Bora parcelar e comprar tudo! Eita! Eita, que vontade que eu tô de... Cagar! Eu falei muito alto! Eita, que vergonha! Pra quem que eu vim pra essa festa? Eu tô gostando, não! Era melhor ter ficado em casa, comendo e mexendo no celular! Gente, vamos todo mundo tirar aqui uma selfie! Chega pra cá, pessoal! Todo mundo dá um sorriso! Xis! Toda hora fica me chamando! Eu não posso nem cagar! Caralho! Eu não aguento mais, não! O que peço é que vocês querem comigo! Pode deixar comigo! Eu cobro apenas 50 reais! Porque esse bebezinho é muito bonitinho! Parece até um anjinho! Eu não vou dizer nada! Bora trocar a fralda cagada do beboche! Cadê? Ou eu aqui? Que a brincada esconde-esconde é? Eu vou tomar esse gogó todinho! Até meu bucho pocar! Ué, cadê ele? Não olhe pra cima! Ah! Eu falei pra tu não olhar! Me pegue! Ah! Peguei! E lá vamos nós! A mãe dele vai me matar! Ei, sua besta! Vem cá! Ou eu aqui, otária! Caguei! Que fedor do cranco! Não pode desarrumar... A casa! E também não pode... Colocar fogo! Tá barrado! Me dá um abraço, Jamile! Não! Eu vou meter isso aqui bem na sua costa! Vem cá, capeta! Eu vou tacar fogo em tudo por desaforo! Peguei! Esse mijo vai ajudar a apagar o fogo! Tô aqui toda destruída! Bora brincar! Bora brincar! Bora brincar de comida queimada! Quero de novo! Raio leve! Oh my god! Olha que bonito o meu ovinho! Vai nascer o pintinho! Eu vou pegar pra comer! Oxi! Quem mandou tu pegar? Estabel! Sua doja! Eu vou comer com cuscuz! Vá comer bosta! Peguei! Me devolva! Me dê! Otária! Ódio! Se tu mexer eu vou te bicar! Sai pra lá sua maluca! Ai! Eu te avisei! Mano! Cadê o bebezinho da manhinha? Ela pegou o que é meu! E agora eu peguei o que é dela! Agora é meu filho! Ai que preguiça! Ai que preguiça! Acordei! Vou dormir mais! Oxi! 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 Ainda bem que ninguém viu! Ai que ódio! Cinco da manhã! E essa preguiçosa dormindo! Márcia! Vai botar minha comida! Quero comer! Comer! Márcia! Será que ela morreu? Acorde sua king! Vai acordar não é? Tive uma ideia! Eu vou vomitar! Não! Já era! Eu tô com fome! Limpa aí otária! A ração cara acabou viu mona? Mas tem essa daqui de cinco reais! Quero não! Eu quero comer outra coisa! Ah! Essa galinha! Não! Melhor não! Senão a massa vai brigar com eu! Mas se eu não comer eu vou desejar! E deve já faz mal! Mas eu tenho que obedecer! Porém desde quando eu obedeço! Se ela reclamar eu meto a unha da na cara dela! Que delícia! Eu falei que ia deixar um pouquinho pra ela! Mas não aguento de rir! Volta! 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 Eu tô empazinada! Aguento mais nada! Esse bolo eu aguento! Bora roubar aquilo dali! Não vai não! Vamos para ver! Abaixa cadeiro! Comida! Oxe o que é isso? Será que é de comer? Derruba ela! Eita peste! O que tá acontecendo? Vem no bar! Uhul! Agora vão se lascar! Eita peste! Eita graco! Enfim! Ninguém consegue me derrubar! Tô! Voadora! Me dê isso aqui! Cala! Guarda isso! Tá bom! Vou guardar! Bem na minha boca! Delícia! Tu é dojo! Percebeu agora! Vem aqui seu bichiqueto que eu vou te bater! Perdeu, otário! Uhul! O bichinho deve tá sofrendo! Ai, como isso é bom! Eu amei! Bora fazer estrogonofe! O coitado! Mãe corrua de... Mata ela! Pois venha, querido! Toma! Desgarrado! Ah, não vou! Meira, pé no rabo! Ai! Oxente! Eita! Foi ele! Mentira! Eu tô passando mal! Socorro, gente! Perdeu, otário! O chupacadinho! Vai morrer! Tá tomando que... Saia do meio que eu tô descendo! Tá do meio! Ah! Socorro! Eu vou comer! Não vai, não! Bora ser borro, né? Se lascaram! Bora roubar o vizinho! Bora! Me espere! Ah! Eita peste! Ainda bem que não doeu! Bora roubar esses uvos! Deve tá tão gostoso! O pitinho tá macino! Bora comer! Já tô imaginando eles na minha barriga! Tô com fome! Ferrou! Mamãe! Eu acho que eles foram abandonados! Também acho! Deixa eu curir a quem é! Quem tá roubando a minha casa? Abre essa porta agora, seus bichiguetos! Nós tava roubando, não! O que é isso? Isso aqui! Isso aqui o quê? Aqui não tem nada, não! Devolva meus filhos agora mesmo! Senão vou comer vocês tudinho! Mas nós não ia roubar eles, não! Nós só ia levar eles pra passear! Bicha feia! Ró! E esses aqui são seus irmãos! Eu só ia levar eles pra passear também! Ela ia comer nós! Nossos irmãos! Eu nem lembrava! Nem eu! Ihuuu! Saia da frente, senão eu vou comer vocês! Vá se lascar! Aí dentro! Agora bora prometer que vamos olhar eles direito! Vote! Cadê eles? Aqui! Vamos embora, atárias! Uhul! Mai! Gurude! Me chama de gasolina e deixa eu colocar no seu tanque! Com essa mangueira pequena quero não! É o quê? Não precisava humilhar, tá? Eu tava brincando, viu? Turma! E a água fedoreta é essa? É porque é mijo! Toma barrigo! Errou, otária! Toma bosta! Gosto ruim! É porque eu tô com diarreia! Isso aqui dá bebê gasolina e uma vencida! Toma pédio! Marquinhos, tu tá bom de menino! Que bufa poder é essa? Tá precisando se lavar, viu? Bora lá tomar um banho bem gostoso! Agora sim! Tô toda cheirosa! E tchutchuquinha! Vai me chamar não pra tomar banho com você? Eu mesma não tô fora! Vixe, que gosto de bosta! Agora sim, vou me limpar! Vá devagar, sua doida! Que a rua tá cheia de buraco! Agora você falou a verdade! O pior que tá mesmo! Cadê a reforma que não fizeram até agora? Não é isso, menino! Bora lá agora fazer manifestação! Então, qual é a fofoca? É que eu tava conhecendo um garoto e você não vai conseguir! Peraí! Avisa logo que pode contar comigo pra tudo, tá? Até pra bater nele eu ajudo! É que ele... Falou que você conversava com uma pessoa que seria eu! E como eu sou iludida, eu acreditei, né? Só que hoje eu vi ele me traindo com uma piranha! E agora o que eu faço? Me dá um conselho, vá! Aff, mulher! É o seguinte! O espelho quebra quando você olha pra ele! Não, né? Já se aquele urubu olhar, o espelho vai quebrar porque você é gostosa e ele é feio! Oh, dá um sorrisinho pra mim, vá! Mulher, você é linda! Você é gostosa! Sabe o que você vai fazer? Sentar e chorar no banheiro! Claro que não! É o seguinte! Sabe quando uma pessoa te joga uma pedra? Mulher, você tem que ser diferente! Sabe o que você vai fazer? Tacar o tijolo na cabeça dele! Verdade! Bora lá! Você jogar um e eu jogo no outro! E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like e se inscreva no canal! E aí, gostou do vídeo, foi? Já? Clique aqui e assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado!